E agora a gente tem os melhores momentos da vitória do Tigre para cima do Camaleão A Paracidense não aguentou de novo, ficou para o próximo ano, está fora da decisão Põe na tela para a gente os melhores momentos aí Você vê, quem chegou primeiro foi a equipe da Paracidense na batida Colocada do Robert, grande defesa do goleiro O Jorge Minha, olha agora o time do Vila, batida para fora Era o Donato que estava lá na área Olha o gol do Vila, ele, Donato capitão da equipe Sobe de cabeça, mais alto que todo mundo, põe no fundo da rede A Paracidense apertou com o jogador a mais em todo o segundo tempo A bola passa por todo mundo, na batida, de fora da área, a bola sai pela linha de fundo Jogada no fundo, cruzamento, bateu, goleiro Jorge Minha faz grande defesa Olha o Vila, a bola esticada no finalzinho, a batida para o goleiro fazer a grande defesa O Vila Nova saiu no 3 contra 2 A bola lançada para Pedro Júnior e bate o goleiro Faz grande defesa para segurar o placar Adverso 1 a 0 A equipe do Vila está classificada para o campeonato goiano Decisão, depois de 3 a 4 anos, perdeu para o Goiás E 16 anos que o Vila está na fila em busca do título E vai jogar contra o Grêmio Anápolis E vai jogar contra o Grêmio Anápolis